Me desculpa, eu tinha esquecido de tomar um remédio. Ah, né? Bom? O que é que você quer com o meu marido? Eu? Eu é que faço a pergunta. O que o Raja ainda quer comigo? Por que ele fica me mandando torpedos, me avisando o dia que vai chegar? Me provocando, não basta tudo que ele me fez passar? Nehri, Nehri, Nehri. Meu marido nunca fez isso. Nunca. Fez. Fez, eu posso te mostrar. Não, Araybaba. Você é quem estava sempre ligando pra ele. Eu atendi muitas vezes e você sabe muito bem disso. Eu liguei sim, mas eu só fiz isso porque ele me procurou. Eu vou te mostrar. Aqui. Olha. Veja. Araybaba, não pode. Tá bem? Me avisando o dia que ia chegar, praticamente me pedindo que eu fosse buscá-la no aeroporto. Agora me diz, como é que eu poderia não responder? Alguém pode achar estranho que eu tenha respondido? Agora, agora a sua mensagem, eu realmente não... Minha? Sim. A sua? Licença. Essa. Veja. Olha. Araybaba, eu não sei como você fez isso, mas fez. Você tá dizendo que eu forjei essa mensagem? Que eu inventei isso? Não. Eu gostaria de saber como é que alguém forje uma mensagem dessa. Como é que eu posso ter inventado a origem de um recado? Eu vou te mostrar. Aqui. Olha. A firana estrangeira ligou para Raj. Eu mesma falei com ela. Ligou duas vezes procurando por Raj. Parei. E disse que estava retornando a ligação dele. Que ele tinha deixado muitas mensagens na secretária dela. Zúria. O quê? Parei, eu nunca mandei nenhuma mensagem para você. Eu nunca liguei para você. Até bem pouco tempo atrás, eu nem sabia da sua existência. Até... Acaba você ligar para o meu marido. Se não foi você que escreveu, então... Então foi o Raj. Não tem outra explicação. Peça contas ao seu marido. Eu não preciso pedir contas a ele. Eu não preciso perguntar nada a ele. Quando você ligou e eu atendi, pela primeira vez, ele me entregou o celular. Siga. Siga. Pare. Só pode ter o meu telefone aí. Pode mais não. Só o meu. Só o seu. Pra que que eu quero escutar outra vez? Ouvi outro sorriso? Vem. 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 Ele deu o celular para mim. Pra me dar a certeza que a firanga estrangeira tinha ficado no passado. E não importava mais. Ele disse isso? Era ele. Ele disse. Ele também deve ter te dito tudo que ele me fez passar. Deve ter te falado das promessas que ele me fez. De tudo que a gente combinou viver juntos. Ele te falou. Que marcou o casamento comigo. Que me fez vender tudo que tinha. Me fez largar meu emprego. Me fez me desfazer de tudo que existia. Ele me falou que não era feliz com você. Que não podia ser feliz com você. Falou que você nunca ia entender. Falou que você nunca podia entender o que ele sentia. Ele disse. Ele disse. Pra mim ele disse muitas coisas também. Ele disse que se casou obrigado pela família que nunca sentiu amor por você. Que era a mim que ele amava e que ele sempre amava. Acredito que ele tenha te falado isso. Ele não precisou falar. Ele ainda não era casado comigo. Ainda não era meu marido. Ele ainda não era meu. Agora é. Nós ainda não tínhamos construído um amor. Agora nós construímos. um filho lindo. Eu acho. Are. Não existe espaço para mais ninguém nas nossas vidas. Você ouviu bem. Por essas mensagens. Parece que existe. Mais do que existe. Parece que está faltando. Eu já disse tudo. Eu já disse tudo. Eu fui embora. Ele ainda boa posição. Ele disse. Eu acho que era item ninguém caso. Ele discutiu.